Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma vídeo-aula aqui no nosso canal, no vídeo de hoje eu trago pra vocês o passo a passo dessa toalha de crochê com motivo de coração, olha que gracinha que ficou essa peça, pra quem me acompanha aqui no canal, sabe que na aulinha anterior eu trouxe passo a passo, ó, desses squares de crochê aqui, ó, com motivo de coração, com esses squares dá pra criar várias peças, hoje eu tô trazendo pra vocês essa toalha aqui, em breve teremos mais novidades com esse squarezinho aqui, pra quem não viu o passo a passo do nosso square, eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo o link, tá? pra quem quiser conferir, aqui na nossa aula eu vou trazer novamente o passo a passo do square, se você já viu você pode pular essa parte, tá? Então, pra nossa toalha nós vamos, ó, usar quatro squares, se você quiser deixar ela maior dá pra você colocar mais squares, ou se quiser fazer um caminho de mesa, você pode continuar aqui colocando squares, sempre aumentando, ó, de quatro em quatro pra dar certo aqui, ó, o nosso barrado. Dessa forma aqui, nós ficamos com uma toalha bem grande, ó, ela ficou dessa forma quadrada aqui, ela fica com 60 centímetros tirando a medida aqui, ó, dessa ponta a outra, medida assim, ela fica com 80 centímetros então, dá pra você usar na mesa, dá pra usar como forrinho de fogão, é uma peça bem versátil, bem bacana também pra quem quiser fazer com a linha mais fina, com a linha número 4, dá pra fazer também só que ela vai ficar menor, tá? Aí, ou você acrescenta mais motivos ou você deixar ela menorzinha assim, tá? Então, com a linha número 6, que é essa aqui que eu usei, ó, essa aqui é a número 6 na cor salmão, aqui parece um rosa mas é o salmão eu usei 360 gramas, tá? da linha da linha número 6 e trabalhei com agulha de crochê, ó, de 3,5 milímetros se gostou desse modelinho se gostou aqui do nossa peça de hoje, já deixa aí pra mim o seu gostei, deixa aí pra mim o seu comentário, curta esse vídeo comenta, compartilha porque sua interação é muito importante aqui para o nosso canal, e se gosta de peças exclusivas como essa, se gosta de peças de crochê, de novidades já deixa aí pra mim no comentário, eu amo crochê que dessa forma eu vou entender que vocês gostaram desse modelinho e querem mais novidades aí, sempre que possível, eu vou estar trazendo novidades aqui para o nosso canal então, esse vai ser nosso trabalhinho de hoje, se você ainda não é inscrito, já te convido para se inscrever, acionar o sininho para você não perder as novidades aqui do canal então, vamos lá dar início ao nosso passo a passo de hoje vamos iniciar pelo nosso square então, vamos lá então, vamos dar início agora ao nosso trabalho para iniciar aqui o trabalho vamos começar aqui com as nossas correntinhas para essa peça aqui, eu vou fazer um total de 26 correntinhas, tá? então, vou trabalhando aqui as minhas correntinhas até ficar com 26, ó ó, até aqui eu tenho 26 correntinhas vou segurar aqui na última e vou fazer mais duas então, 26, 27 e 28 aí, eu vou contar aqui a partir da agulha um, dois, três, ó volto aqui, ó, na quarta voltando aqui na quarta começo aqui com os pontos altos então, feito aqui, ó meus 26 pontos altos eu vou virar aqui e já vou levantar, ó três correntinhas e vamos começar aqui a trabalhar com os pontos altos novamente agora aqui na nossa segunda carreira a primeira carreira foi somente uma base aqui na segunda carreira nós vamos trabalhar o total aqui de 12 pontos altos 11 e 12 faço duas correntinhas vou pular dois pontos de base e desse lado aqui também trabalho aqui os 12 pontos altos, ó ó, então, feita aqui a nossa segunda carreira finalizamos vamos virar pra iniciar a terceira carreira pra isso, vamos levantar aqui três correntinhas e vamos começar aqui a trabalhar os pontos altos então, aqui trabalhei o total de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pontos altos agora faço duas correntinhas ó, vou trabalhar aqui dentro onde eu tenho essas duas correntinhas aqui aqui, aqui eu vou colocar, ó dois pontos altos feito aqui dois pontos altos faço duas correntinhas pulo dois de base e aqui desse lado também vou colocar mais dez pontos altos agora, vamos iniciar a nossa quarta carreira trabalhamos uma, duas, três vamos iniciar a quarta levantando três correntinhas e aqui começamos a trabalhar os pontos altos feito, então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos faço duas correntinhas faço duas correntinhas vem aqui, ó abraço essas duas correntinhas que eu tenho aqui, ó da carreira anterior e aqui eu vou colocar, ó dois pontos altos aqui, um ponto alto sobre ponto alto abraço as correntinhas pra colocar o meu aumento aqui, são dois pontos aqui feito isso duas correntinhas, ó pulo dois pontos de base e aqui começamos com os pontos altos novamente até chegar ao final ó, feito aqui agora, vamos virar pra iniciar a quinta carreira então, iniciamos levantando três correntinhas e começamos aqui a trabalhar os pontos altos um, dois, três, quatro, cinco falta mais um seis duas correntinhas abraço novamente, ó a correntinha da carreira anterior pra fazer o meu aumento coloco dois e aqui, ó onde eu tenho ponto alto começo aqui trabalhando ponto alto sobre ponto alto ó abraço a correntinha pra fazer o meu aumento duas correntinhas pula dois de base e aqui, inicia novamente trabalhando aqui ponto alto sobre ponto alto ó feito aqui então, finalizamos, ó a nossa quinta carreira vamos virar pra iniciar a quarta carreira levanto as três correntinhas e trabalho aqui dois pontos altos três contando com as correntinhas e quatro duas correntinhas aqui novamente vamos abraçar as correntinhas da carreira anterior coloco o meu aumento aqui feito o aumento agora começamos a trabalhar ponto alto sobre ponto alto até chegar ao final aqui ó chegando ao final aumento abraçando as correntinhas aqui da carreira anterior duas correntinhas pula dois de base e finalizamos com quatro pontos altos feito aqui agora vamos iniciar aqui a nossa sétima carreira então, a sétima carreira vai ser somente uma repetição da carreira de número seis então, onde eu ver ponto alto vamos trabalhando ponto alto ó duas correntinhas e aqui, ó vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto ó feito aqui então, é somente uma repetição da carreira de número seis a carreira de número sete é igualzinho agora, vamos virar aqui pra iniciar a nossa próxima carreira então, até aqui trabalhando uma, duas, três quatro, cinco seis, sete vamos iniciar a carreira de número oito então, na carreira de número oito eu vou repetir aqui os quatro pontos altos faço duas correntinhas e começo aqui uma sequência de seis pontos altos um, dois, três, quatro cinco, seis duas correntinhas pula dois de base e desse lado inicia novamente aqui os seis pontos altos feito aqui então, vamos iniciar a carreira de número nove levanto três correntinhas trabalho um ponto alto pra cada ponto da base total aqui de quatro agora abraço essa correntinha aqui coloco mais cinco e seis feito isso duas correntinhas vou pular dois pontos de base no terceiro faço um ponto alto duas correntinhas pulo três de base aqui no meio onde eu tenho aquele espaço de duas correntinhas aqui eu coloco quatro pontos altos duas correntinhas vou pular dois de base aqui na verdade são três pra ficar igual ao outro lado três de base no quarto ponto alto duas correntinhas venho aqui no espaço coloco dois pontos altos e finalizo trabalhando um ponto alto pra cada ponto ó feito aqui agora só falta finalizar com essa mesma base que eu vou finalizar aqui em cima pra isso ó começo aqui levantando três correntinhas e vamos trabalhar aqui ponto alto sobre ponto alto ó onde eu tenho correntinha eu coloco um ponto pra cada correntinha ó ponto alto ó um ponto alto pra cada ponto alto e assim vamos seguindo até chegar aqui ó então aqui finalizei ó os pontos altos e aqui fiquei com a mesma quantidade dos pontos aqui da parte de baixo então aqui nós temos 26 pontos altos aqui em cima também agora vamos trabalhar aqui em volta o nosso quadradinho da vovó que é ele que vai facilitar pra que a gente consiga fazer a união das peças então pra isso daqui mesmo ó eu levanto três correntinhas e aqui na ponta eu coloco três pontos altos contando com essas correntinhas iniciais então feito os três pontos altos faço aqui três correntinhas eu vou voltar aqui ó no mesmo lugar e aqui coloco mais três pontos altos ó feito isso faço duas correntinhas eu vou pular esse espaço ó então bem aqui na pontinha aqui onde eu tenho esse ponto alto eu fiz o leque então eu pulo esse aqui esse ponto alto e venho pra esse ó aqui eu coloco três pontos altos faço duas correntinhas a separação eu vou pular esse ponto aqui que é meu ponto alto que forma aqui um espaço e no próximo coloco os três pontos altos ó e assim eu vou seguindo ó pulo esse e aqui nesta pontinha bem aqui na ponta eu vou colocar aqui outro leque então todos aqui coloco três pontos altos três correntinhas e mais três pontos altos aqui ó feito aqui coloco assim aqui vamos virar pra trabalhar aqui antes disso eu vou esconder esse fio agora continuando aqui daqui faço duas correntinhas ó aqui eu vou pular um dois e três pontos ó venho bem aqui ó no meio do ponto ó que aqui o ponto alto ele tá de cabeça para baixo ó então eu pego aqui ó bem no meio dele ó pegando as correntinhas de início aqui a gente iniciou a peça então tô prendendo dessa forma ó venho bem aqui ó no meio dele ó assim ele fica firme pra não pegar só nessa alcinha de cima aqui aí ele pode abrir eu não gosto então prefiro prender dessa forma porque dá pra pegar só nessa alcinha aqui de cima mas eu prefiro pegar aqui no meio então fiz ó meu primeiro bloquinho duas correntinhas aí aqui a partir de agora eu vou pular dois pontos esse aqui é daqui ó trabalhamos bem no meio tem que prestar atenção aqui pulo dois pontos ó e vou pro próximo e aqui eu vou repetir a mesma coisa ó E aqui na ponta eu coloco um leque feito o leque então aqui entre um leque e outro nós trabalhamos quatro bloquinhos agora duas correntinhas e aqui na lateral eu vou fazer a mesma repetição aqui na lateral também fiquei com quatro bloquinhos então aqui eu vou repetir ó vou pular esse ó pra não ter erro você pode se basear onde você fez aqui ó o seu bloquinho e começar bem aqui ó aí não tem erro aqui ó pulamos esse espaço ó e trabalhamos nesse então aqui vamos repetindo ó feito aqui então ó quatro bloquinhos agora tem duas correntinhas eu venho bem na pontinha aqui ó e aqui eu vou repetir o leque então faço aqui aquele leque três pontos altos três correntinhas e aqui no mesmo lugar mais três pontos altos ó feito aqui agora faço duas correntinhas vamos pular três de base ó um dois três venho aqui e agora vou seguindo ó pulando dois de base e três pontos altos formando aqueles quatro bloquinhos que precisamos então ó pra cada lateral ó quatro bloquinhos sempre entre um leque e outro temos quatro bloquinhos duas correntinhas e vamos fechar agora na terceira correntinha que fizemos pra iniciar e pra minha peça eu vou fazer mais uma carreira vou caminhando até chegar no meio do leque chegou aqui três correntinhas mais dois pontos altos três correntinhas e mais três pontos altos pra formar aqui o leque feito isso agora eu vou trabalhar aqui ó em cada espaço desse eu vou colocar um bloquinho ó duas correntinhas chegou aqui leque sobre leque ó ó feita aqui a nossa lateral agora já temos um dois três quatro cinco bloquinhos entre um leque e outro e agora eu vou seguindo ó na mesma repetição tchau Amém. Ó, feito aqui os bloquinhos e leque sobre leque, ó. Então, agora, nós vamos repetindo, ó, pra cada espaço desse, vamos colocando bloquinho, chegou no leque, leque sobre leque. Bloquinhos, até chegar aqui, ó, pra finalizar. Chegou aqui, como esse é a primeira peça, você pode cortar e arrematar. Ó, então, eu tenho aqui, ó, o meu quadradinho prontinho, já cortei aqui e arrematei. Então, a primeira peça, ó, podemos cortar e arrematar. Aí, vamos fazer uma segunda peça, ó, da mesma forma. Só que aqui eu iniciei, ó, a segunda carreira que temos aqui, ó, de pontos bloquinhos. Estou aqui no leque e fiz somente três pontos altos, tá? Quando eu for iniciar, então, a segunda, eu já começo aqui a minha união. Então, fiz três pontos altos e uma correntinha. Aí, vou começar a fazer a união aqui. Aquela união bem simples, ó, do quadradinho da vovó. Então, faço aqui, fiz um ponto baixíssimo pra prender, uma correntinha e volto aqui pra completar aqui o nosso leque. Feito isso, ó, daqui mesmo, já venho no primeiro espaço aqui, ó, desse square aqui que tá pronto. Venho aqui, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha e vou voltar aqui, ó. No primeiro que eu tenho aqui, ó, no primeiro espaço, pra formar aqui um bloquinho. Então, faço três pontos altos. Feito aqui os três pontos altos, daqui mesmo, ó, vou lá no segundo espaço. Ó, cuidado pra não pegar o mesmo, ó, segundo espaço. Venho aqui e faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha, desço aqui, ó, no segundo, aqui desse que eu estou tecendo. Aqui eu faço meus três pontos altos. Então, é sempre dessa forma aqui a união. Daqui, vou passar lá pro próximo espaço, ó, ponto baixíssimo, uma correntinha. Desço e faço um bloquinho. Vou fazendo isso em todos os bloquinhos. Ó, ele vai ficando assim a união, ó. Daqui, eu venho pra cá, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha e vou descer aqui. E vou fazendo esse zigue-zague até chegar aqui, ó. Ó, então, cheguei aqui, ó, no meu último bloquinho. Fiz aqui os três pontos altos e vou lá no último espaço, ó. Ponto baixíssimo, uma correntinha, laçada e venho no leque. Venho aqui no leque, faço somente três pontos altos. Uma correntinha, venho no meio do leque, ó. Ponto baixíssimo, uma correntinha, laçada e volto aqui, ó. Para completar aqui o leque. Ó, completei aqui. Então, ó, feito aqui, ó, a união. Agora, é só continuar aqui, ó, trabalhando normalmente aqui nos nossos espaços. Vamos trabalhando aqui com os bloquinhos, chegando o leque, leque sobre leque, até chegar aqui, ó. Chegou aqui, pode cortar e arrematar. Ó, então, feito aqui, ó, uns bloquinhos, aqui fiz leque sobre leque, até finalizar aqui, ó. Aqui já fiz o arremate e ele ficou assim, ó. Olha que gracinha que fica. Feito isso, agora vamos fazer a união aqui embaixo. Ó, então, pra fazer a união, ó, da mesma forma, eu vou fazer aqui a primeira carreira aqui de bloquinhos, ó, normalmente. Quando eu iniciar aqui a segunda carreira, aí eu faço aqui somente a metade do leque e uma correntinha, ó. Então, como eu quero deixar os meus corações assim, ó, todos no mesmo sentido, eu vou iniciar aqui. Então, eu tenho que fazer a união aqui. Eu vou começar por aqui. Geralmente, a gente começa a união daqui pra lá, mas esse a gente vai começar diferente pra dar certo. Então, eu faço aqui uma correntinha e venho bem aqui na pontinha, ó, e faço um ponto baixíssimo. Mais uma correntinha e vou descer aqui, ó. Eu desço e faço três pontos altos. Então, vamos iniciar com esta união, somente esta por enquanto, ó. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou continuar trabalhando aqui, ó, os bloquinhos normalmente. Até chegar próximo a este leque aqui, ó, este aqui, tá? Então, venho trabalhando aqui normalmente, todo aqui, ó, até aqui, ó. Coloco um bloquinho aqui. Chegou aqui, eu faço somente a metade do leque pra fazer a união aqui. Ó, então, feito aqui, ó. Então, aqui eu trabalhei normalmente, somente os bloquinhos. Chegou aqui leque sobre leque, ó. Até chegar aqui, ó. Chegou aqui, fiz somente a metade do leque com três pontos altos. Uma correntinha e vou fazer a união aqui, ó. Então, a união onde eu tenho os leques aqui, ó. Faço aqui, ó. Um ponto baixíssimo, uma correntinha e volto aqui, ó. Volto e aqui trabalho os três pontos altos. Ó. Até aqui, tá assim. Agora, falta fazer a união aqui. Então, a união aqui vai ser o mesmo que a gente acabou de fazer aqui, ó. A mesma coisa aqui do leque, ó. Já venho aqui, ó. No primeiro espaço aqui, ó. Na parte do square de cima, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha e vou descer. Desço aqui e faço o meu bloquinho. Feito o bloquinho, ó. Vou lá no segundo, lá na parte de cima, segundo espaço, ponto baixíssimo, uma correntinha. Ó. Desço aqui. E faço o bloquinho. Ó. E assim eu vou fazendo até chegar no último espaço. Pra fazer a união. Tá? É só trabalhando assim, dessa forma, bem tranquilo, ó. Bem fácil. Ó. Então, ó. Feito aqui um bloquinho no último espaço que eu tenho aqui. E tenho o último espaço aqui, ó. Do square de cima. Então, venho aqui, faço um ponto baixíssimo. E uma correntinha. Fez isso, venho aqui, ó. Bem na pontinha, ó. Do nosso leque. Que aqui é a terceira correntinha que nós fizemos pra iniciar. E aqui faz um ponto baixíssimo também, ó. Fez isso, só cortar e puxa o fio. Puxou. Aí, é só fazer o arremate por trás. Levar esse fio lá pra trás. E depois aqui é só fazer o arremate. E aqui, a união, ó. Ficou desta forma. Ó. Fica assim. Agora, só falta fazer a união aqui, ó. Do nosso último square aqui. Ó, então. Aqui já fiz o arremate. E agora, vamos começar aqui a união. Então, tenho aqui meu quarto quadradinho. Fiz os três pontos altos, ó. Daquela mesma forma. Então, trabalhamos a primeira carreira aqui dos pontos bloquinhos. Aqui estou no leque. Fiz, então, três pontos altos e uma correntinha. Feito isso, nós vamos começar daqui, ó. Então, vamos começar daqui, ó. Da união, ó, dos leques, ó. Vira assim do lado do avesso, ó. E encaixa a agulha aqui, ó. Bem no meio dos leques aqui. É dessa união de leque com leque. Faz, ó. Um ponto baixíssimo, uma correntinha e volta aqui. E faz aqui os três pontos altos. Feito isso, ó. Vou aqui, ó, no primeiro espaço que eu tenho aqui, ó. Ponto baixíssimo, uma correntinha. Vou descer. E faço aqui... O bloquinho. Aí, aqui, a união é o mesmo que nós trabalhamos aqui. Aqui também, aquela mesma união. Ó, vem aqui, ponto baixíssimo, uma correntinha, laçada. Aí, eu desço aqui, ó. Pra fazer aqui... O meu bloquinho. Então, vou seguindo assim nessa união aqui. Até chegar no leque. No nosso leque que temos aqui, ó. Ficou assim até agora, tá assim. Então, precisamos fazer a união aqui e aqui também. Mas, primeiro, vamos finalizar aqui. Ó, feito o último bloquinho, venho aqui no último espaço. Ponto baixíssimo, uma correntinha e venho aqui no leque. Então, sempre aquela mesma união. Vamos trabalhar somente a metade do leque, uma correntinha, ó. Venho no meio do leque, ó. Ponto baixíssimo, uma correntinha. E mais três pontos altos aqui. Pra finalizar. Feito aqui a nossa união aqui também, ó. Agora, aqui, eu venho trabalhando normalmente, ó, os bloquinhos. Trabalhou leque com leque aqui. Bloquinhos. Chegou aqui. Faz somente a metade do leque pra começar a união aqui também. Ó, então, cheguei aqui, ó, no leque. Fiz somente a metade dele. Uma correntinha e venho na metade do leque aqui, ó, do bloquinho, ó, square de cima e faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha e vamos voltar aqui. Feito isso, agora é só seguir aqui da mesma forma. Daqui onde eu estou, já venho aqui, ó, no primeiro espaço aqui do quadradinho de cima. Ponto baixíssimo, uma correntinha e desço aqui. Desço e faço meu bloquinho. Feito o bloquinho, vamos lá no segundo espaço do square de cima. Ponto baixíssimo, uma correntinha e vamos descer aqui. Desço com três pontos altos. E vou seguindo assim até chegar no último espaço. Sempre dá uma olhadinha pra ver se não tá pegando, ó, no mesmo espaço, ó. Tá? Aqui tá certinho. E assim vamos seguindo. Cheguei aqui, ó, no último espaço, fiz o bloquinho e venho no último espaço aqui, ó. Do square de cima, ponto baixíssimo, uma correntinha e vamos finalizar aqui a terceira correntinha que fizemos pra iniciar, ó, com ponto baixíssimo. Aqui você pode cortar e puxar aqui, ó. Puxou, aí leva esse fio lá pra trás pra fazer o arremate. Ó, só levar ele lá pra trás e depois vamos trabalhar aqui o arremate. Ó, ele fica desta forma. Olha que lindo que fica. Ó, então, depois aqui da nossa união, vamos começar a trabalhar aqui os bico aqui na nossa peça. Então, pra isso, ó, já fiz aqui o nozinho inicial aqui na agulha. Prendo aqui com ponto baixíssimo, coloco esse fiozinho pra cá. Levanto três correntinhas. E faço mais dois pontos altos. Então, temos o total de três pontos altos. Agora, vamos trabalhando com bloquinhos aqui. Então, em cada espaço, vou colocando, ó, três pontos altos. Vou fazer isso por seis vezes. Aqui eu tenho, ó, três com esse aqui. Quatro. Então, sempre colocando três pontos altos. Cinco bloquinhos. E mais uma vez, seis aqui, ó, seis bloquinhos. Então, aqui eu vou trabalhar com seis bloquinhos para cada lado. Então, feito aqui, ó, meus seis bloquinhos. Aqui faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Vou pular esse espaço, ó, e venho bem aqui, ó. Onde eu tenho esse espaço aqui do leque, na emenda do leque. E do outro lado aqui, ó, no outro leque. Então, fica dessa forma aqui a distribuição aqui dos três pontos altos do nosso bloquinho. Agora, faço um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Pulo esse espaço, ó, e venho pra esse. E a partir desse aqui, começamos a distribuição dos bloquinhos. Pra iniciar, nós fizemos seis bloquinhos. Então, desse lado aqui, também vou repetir meus seis bloquinhos, tá? Feito, ó. Então, ficou assim. Agora, nós vamos virar, porque vamos trabalhar em carreira de vai e vem, ó. Então, eu viro. E aqui, ó, eu venho caminhando. Caminho com ponto baixíssimo. Pra eliminar esse bloquinho aqui, ó. Venho aqui nesse espaço. De duas correntinhas, levanto. Três correntinhas e faço mais dois pontos altos. Faço duas correntinhas, vou pro próximo espaço e vou repetir aqui. Os três pontos altos. Então, agora, eu vou preenchendo aqui. Com bloquinhos até chegar aqui, ó. Feito, então, ó. Os bloquinhos aqui, fiz o total de cinco. Que vai diminuindo um a cada carreira. Agora, faço um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Fez as sete correntinhas, venho bem aqui, ó. No final aqui desse cordãozinho de sete correntinhas da carreira anterior, aqui eu coloco um, dois pontos altos. E o terceiro eu coloco sobre esse ponto aqui. Pra prender, ó. Vai ficar assim. Duas correntinhas, vou partir pro outro lado. Ó, faço o primeiro aqui, ó. E os demais, os dois aqui no cordãozinho, ó. Fica assim. Desta forma. Feito isso, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Já vou partir aqui pro primeiro espaço que eu tenho aqui, ó, de duas correntinhas. E começo aqui a trabalhar com os bloquinhos. E aqui desse lado, vou trabalhando aqui em cada espaço desse um bloquinho até completar os cinco. Ó. Então, feito, ó. Um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos. Vamos virar. E toda vez que eu for iniciar a carreira, ó. Eu já vou iniciar a carreira aqui caminhando. Então, eu caminho... Com um ponto baixíssimo. Até chegar no espaço de duas correntinhas. Chegou aqui, começo a trabalhar aqui os bloquinhos. Então, coloco os três pontos altos contando com as correntinhas iniciais. Duas correntinhas agora. E vou colocando, então, um bloquinho, ó, em cada espaço desse. Então, feitos os bloquinhos, ó. Total de quatro. Feito isso, ó. Três, quatro, cinco, seis e sete. Laçada e vem aqui, ó. Abraça a correntinha e faz aqui os pontos altos. Vou fazer dois aqui e um sobre o bloquinho. Mas, se você quiser fazer os três aqui, dá pra fazer também. Que tem um caminho de mesa que eu já fiz com esse acabamento, que eu coloco os três aqui. Ó, duas correntinhas pra passar pro outro lado, ó. Aqui, eu já vou passar pulando aqui dentro, ó. Não vou colocar o ponto aqui. Eu coloco aqui só pra ele ficar preso, ó. Pra não correr aqui. Aqui no meio, ó. Eu vou colocar os três aqui dentro. Só nas laterais que eu tô fazendo assim, pra deixar ele mais preso. Pra não ter perigo de correr. Aqui, eu coloco um e aqui os dois, ó. Então, nas laterais eu vou trabalhar assim. No restante, não. Ó, fica assim. Aí, eu faço as sete correntinhas. Laçada e já vou partir, ó. Pro primeiro espaço que eu tenho aqui. De duas correntinhas. Da carreira anterior. E aqui, eu trabalho meus bloquinhos. Até aqui, ó. Ó, feito aqui. Os quatro bloquinhos pra cá. Vira novamente. Aí, eu vou caminhar até chegar aqui. Chegou aqui, já coloco o bloquinho. Ó, então, vim caminhando com um ponto baixíssimo. Levantei as três correntinhas e coloquei mais dois pontos altos aqui. Aí, aqui é só seguir trabalhando um bloquinho pra cada espaço desse. Agora, nós vamos ficar aqui com três bloquinhos, ó. Aqui, eu vou fazer mais um bloquinho. Ó, feito aqui, ó. Então, um total de três bloquinhos. Faço as sete correntinhas. Três, quatro, cinco, seis e sete. Fez as sete? Aquele mesmo esquema. Coloca dois pontos altos aqui, ó. Abraço aqui. E um aqui. Duas correntinhas, ó. E no restante, aqui e aqui, eu vou colocar os bloquinhos aqui dentro, ó. Então, eu coloco eles aqui, ó. Com três pontos altos. Aí, eu vou repetir aqui, ó. A mesma coisa. Feito aqui, duas correntinhas, ó. Um ponto aqui, ó. Sobre o último ponto alto do bloquinho da carreira anterior e dois aqui, ó. Abraçando as correntinhas. Dois, sete correntinhas agora. Três, quatro, cinco, seis e sete. E aqui, vamos preenchendo, ó. Cada espaço desse com bloquinhos. Então, esse aqui é o meu primeiro desse lado aqui. Feito o primeiro. Agora, eu faço mais dois aqui pra finalizar. Feito aqui. Aqui, vamos virar. E vamos iniciar aqui. A próxima carreira, ó. Vamos caminhando, sempre assim. Toda vez que for iniciar a carreira. Caminhou até chegar aqui, ó. E temos duas correntinhas. Levanta as três correntinhas. Coloca mais dois pontos altos. Duas correntinhas. E aqui, vamos repetir o bloquinho. Fez aqui o bloquinho. Aqui, ficamos com um total de dois bloquinhos. Começa com as correntinhas. Quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Venho aqui, abraço. Sempre assim aqui também, ó. Faço aqui dois pontos aqui e um sobre o primeiro ponto alto do bloquinho da carreira anterior. Fez isso, duas correntinhas. E agora, ó, em cada espaço desse, coloco um bloquinho. Feito aqui. Aqui, faço duas correntinhas. Um ponto alto sobre ponto alto e duas pra finalizar aqui. Ó, enquanto aqui tá diminuindo, ó, aqui está aumentando. Agora, pra finalizar, faço as sete correntinhas e os dois bloquinhos aqui. Ó, feito aqui. As sete correntinhas e os dois bloquinhos. Viramos. E aqui, nós vamos iniciar caminhando, como sempre, iniciamos as carreiras dessa forma. Até chegar onde temos duas correntinhas. Chegou aqui, vou colocar meu bloquinho. Aqui, vamos ficar somente com um bloquinho. Faço as sete correntinhas agora. Feito as sete correntinhas, abraço aqui, ó. Faço. Um ponto alto, meu segundo ponto alto e um ponto alto sobre ponto alto. Feito aqui. Feito isso, agora, eu vou colocar um bloquinho pra cada espaço desse. Chegou aqui, eu vou repetir. Um ponto alto aqui e dois aqui, ó, na correntinha. Ó, então, feito aqui, ó, um bloquinho pra cada espaço. Finalizei aqui. Fiz as sete correntinhas, ó. E aqui, faço meu último bloquinho. Feito aqui. Agora, nós vamos trabalhar somente aqui no meio. Então, vou virar. Pra conseguir trabalhar ali no meio, ó, eu tenho que caminhar, ó, com ponto baixíssimo. Se você aqui quiser cortar a linha, fique à vontade, dá pra cortar também. Eu vou caminhar, eu vou caminhando sobre as correntinhas, ó, vou caminhar por um, dois, três, quatro, cinco, até aqui, ó. Porque aqui eu começo os pontos, ó, na sexta e na sétima eu vou fazer um ponto alto. Ó, chegou aqui, ó, na sexta correntinha. Aí, eu levanto aqui três correntinhas. Vem aqui na correntinha de número sete. Faço um ponto alto. E um ponto alto sobre ponto alto aqui, ó. Feito aqui. Agora, duas correntinhas. E agora, em cada espaço desse, é só preencher com bloquinhos. Então, três pontos altos pra formar aqui o nosso bloquinho. Ó, e vamos trabalhando assim até chegar aqui, ó. Ó, agora, falta duas correntinhas. E pra finalizar aqui, eu venho aqui, ó. E faço dois aqui. Aqui, pra ficar igual o outro lado, eu vou colocar aqui na correntinha. Um aqui e um aqui também, ó. Ó, então, ficou assim. Agora, nós vamos trabalhar somente aqui, em carreira de vai e vem. Vou virar aqui. E eu venho caminhando. Até chegar aqui no espaço de duas correntinhas. Chegou aqui. Faço um bloquinho. Duas correntinhas. E vou trabalhando, então, agora com bloquinhos. Até chegar no último espaço de duas correntinhas, ó. Vou seguindo assim até aqui, ó. Ó, feito aqui. Agora, eu vou virar aqui o trabalho. E toda vez que eu for iniciar a carreira aqui, eu inicio caminhando. Caminho. Com ponto baixíssimo. Até chegar no espaço de duas correntinhas. A partir de agora, eu vou trabalhar assim, carreira de vai e vem. Até eu ficar com somente um bloquinho. Nós vamos trabalhando assim e ele vai automaticamente diminuindo. Tá? Então, é só uma repetição daqui pra frente, ó. Eu venho até aqui. Chegou aqui no final, eu viro e já inicio a carreira caminhando. Aí, eu vou trabalhando assim até ficar com somente um bloquinho, tá? Então, vou adiantar aqui o meu, porque aqui é só uma repetição. Ó, chegando aqui ao final, tenho somente um bloquinho aqui, eu posso cortar pra depois fazer aqui o arremate. Ó. Aí, ele fica assim. Olha que lindo que fica aqui esse acabamento. Lembrando que aqui no canal, temos... Temos, acho que mais dois caminhos de mesa com esse mesmo acabamento aqui, que vale muito a pena conferir. Vou deixar aqui abaixo pra vocês conferirem, abaixo aqui na descrição do vídeo. Então, feito isso, nós vamos virar aqui a peça e vamos repetir aqui, ó. A mesma coisa aqui desse lado. Aí, aqui, eu vou fazer o iniciozinho aqui com vocês, só da base, do início, pra mostrar aqui como... Vamos fazer aqui pra continuar aqui. Você vem aqui no leque, ó. Prende. Com um ponto baixíssimo, levanta as três correntinhas. Ó, e faz mais dois pontos altos. Agora, eu vou fazer um, contando com esse, um, dois, três, quatro, quatro, cinco, seis. Venho até aqui, ó, com bloquinhos. Ó, então, feito um, dois, três, quatro, cinco, seis. Faço aquelas sete correntinhas. Três, quatro, cinco, seis e sete. Pulo esse espaço e aqui, eu vou fazer aquela distribuição, ó. Dos pontos altos aqui, ó, na emenda de leque com leque. Igual eu fiz lá no outro bico. Fez isso, um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Pula esse ponto. E aqui nesse, ó, faço o bloquinho. Agora, eu venho fazendo, ó, os meus bloquinhos, ó, até aqui, ó. Então, vou fazer até aqui, pra mostrar aqui pra vocês aqui, ó, no leque. Ó, até aqui fiz um, dois, três, quatro, cinco, ó. O sexto, eu faço bem aqui, ó, onde iniciamos esse primeiro desse lado, ó. Então, eu finalizo aqui, ó, no mesmo lugar aqui. No leque. Ó. Feito aqui. Aí, a partir de agora, é só virar e começar novamente. Em carreira de vai e vem, você vai caminhar e vai começar novamente aqui. Tá? Eu não vou continuar, porque é a mesma coisa. Aí, se você tem dúvida de como continuar aqui desse lado, você volta o vídeo e faz junto comigo. Aqui nós trabalhamos, ó, passo a passo. Aí, só voltar e fazer novamente aqui. Você pode ir fazendo em todos os lados. Fez aqui? Vai virar e vai repetir aqui a mesma coisa. Vai iniciar aqui e vai finalizar aqui. Tá? Aí, faz aqui também. Tá? Então, eu vou fazer aqui o meu em todos. Eu já volto pra mostrar pra vocês o resultado da peça. Ó, então, aqui fiz, ó, as pontas. Ó. Em todos os lados. E ele ficou desta forma aqui. Então, esse foi o resultado final aqui do nosso trabalho. Vocês conseguiram ver lá no início do nosso vídeo, nas fotos. Aqui, o espaço é reduzido, mas dá pra ter uma noção aqui de quanto que ficou legal essa peça aqui. Como que ela ficou bem bacana. Se você gostou do nosso resultado, se gostou do nosso passo a passo, deixa aí pra mim no comentário. Eu amo crochê. Deixa aí pra mim no comentário um emoji de coração. Deixa a sua opinião, porque a sua interação é muito importante aqui para o nosso canal. Se gostou da peça, curta, comenta, compartilha. E se ainda não é inscrito, já te convido para se inscrever, acionar o sininho, para você não perder as novidades aqui do canal. Beijos, pessoal. Até o próximo trabalho. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.